Boa noite, pessoal. A paz de Deus a todos. E o almoço de hoje... O almoço não, gente. O jandar de hoje é franguinho assado na e-fry. Olha, salada com cebolinha em conserva, repolho, cebola roxa, tomate e assim vai. E pimentão, pimenta de cheiro. Aqui eu fiz uma linda maionese. Olha como que tá linda essa maionese, gente. Foca nela. Aqui tem feijão, aqui embaixo tem arroz. E esse vai ser a minha janta que Deus preparou. Olha, o feijãozinho, tudinho da hora, tá bom, gente? Vamos comer porque eu tô com fome. Olha aí, meu gatinho. Deixa eu atrapalhar o gravar hoje. Salada, ó. Vou colocar assim pra vocês verem. Vai lá, essa é muito boa. E não esse barulho que é da Air Fry. Hum! Me desliga. Aqui tem frango, ó. Ele é assado. Tá muito gostoso, né? Hum! Cebolinha em conserva. Muito bom. Essa maionese é adivinha. Eu fiz ela mais cedo. Vai ficar bem geladinha. Hum! Vai ficar bem. Tá bom. Tá bom. Amém. Essa salada tá muito gostosa, gente. Tá maravilhoso. Esse frango eu temperei ele com cúrcuma, né? Que é colorau. Mas com cúrcuma, que é sal. Ajo sal. Tempero vinagrete, chimichurri. Oreca, maionese, mostarda. Ficou assim. Eu deixei ele marinando por umas 5 horas. Olha, ele ficou assim, ó. Super suculento. Não fica seco. E ficou mais delícia. Muito bom. Bem douradinho. Bem douradinho. Bem douradinho. Tchau. Tchau. O que é isso? Hoje não teve algo que eu desmendar no feriado. Hoje não teve algo que eu desmendar no feriado. Hoje não teve algo que eu desmendar no feriado. Hoje não teve algo que eu desmendar no feriado. Hoje não teve algo que eu desmendar no feriado. Beijo até o próximo vídeo